No dia 6 de maio, dia da coragem, e a nossa pergunta qual que é, hein? Ah, se tem vontade. Tá louco pra fazer, mas lhe falta coragem. É. Ah, alô! Alô. Bom dia. Bom dia. Quem é a senhora? Rayane. Não entendi. Rayane. Ah, Rayane. Bonito nome. O que que tá faltando coragem pra fazer, Rayane? Eu pegar uma menina aqui de porrada no meu serviço. Meu Deus do céu. Olha só, gente. Calma, Rayane. Mas qual o motivo? Porque ela é chata, ela é puxa-saco, ela é implicante, mentirosa. Invejosa. Você trabalha com o que, Rayane? Eu sou operadora de caixa. Operadora de caixa. Você gostaria de pegar ela de porrada. É, eu queria pegar ela de porrada, mas eu não quero usar meu réu primário por enquanto, não. É melhor. Vamos fazer um trato aí, você? Vamos. Eu pego ela de porrada, você pega esses três aqui. É a hora do ronco. Ronco! Violência só gera violência. É, meu. Ah, é? Mas que coisa.